Chegou a hora de enfrentarmos a Fortaleza das Sombras, um dos pontos mais importantes da DLC de Shadow of the Earth 3. Se você não chegou até aqui ainda, eu vou deixar o link da playlist do Facilitando Eldering, a DLC, né? Eu já tenho também o meu Facilitando Eldering, o jogo básico, se você não tenha chegado nem até aqui, né? Nem saiba do que eu tô falando. Mas, se você tá aqui, provavelmente você sabe que a gente vai passar hoje da Fortaleza das Sombras. É esse mesmo nome, né? Fortaleza das Sombras? Eu acho que é isso mesmo, né? É a Fortaleza das Sombras e é o seguinte. Eu vou ensinar as duas rotas principais da Fortaleza das Sombras, que são as importantes para a campanha do jogo. A principal. Porém, é uma fortaleza que tem umas 4 ou 5 entradas secretas, tá? Que eu não vou abordar nesse vídeo, tá? Aqui a gente vai abordar a saída número 1, enfrentar o hipopótamo. A saída número 2, enfrentar o boss, o dono desse castelo, né? Talvez você saiba quem é, talvez não. Se você não quiser spoiler, é nóis. Se você já sabe quem é, a partir de agora, falarei livremente que é ele. O Mesmer, sim. Então vai ter o guia de Mesmer aqui também. Talvez você já tenha visto esse vídeo daqui a um ano e já esteja na Thumb. Mas no lançamento não vai ter na Thumb, né? Para evitar spoiler para a galera. Já quase todo mundo já chegou nele, né? Mas enfim. Bom, vamos lá, rapazes. Finalizamos então Relana, né? Você acabou de matar a Relana. Você ainda está se recuperando. E eu já estou te falando para encarar mais boss fights, né? A gente vai passar aqui pela Cruz da Estrada Principal e o nosso objetivo é entrar na Praça do Portão Principal, tá? Aquele grandão de fogo ali é bem chatinho e aquele espaço é bem apertado. Então eu recomendo que você venha um pouquinho pela direita aqui para ter mais facilidade de chegar até lá. Eu já abaixei todos os elevadores, tá? Já deixei do jeitinho que vocês vão encontrar na sua primeira jornada. E eu gosto sempre de frisar, mano. Você pagou caro na DLC, né? No seu joguinho. Então vai curtir, vai explorar, vai aproveitar. Tem saídas aqui para a direita. Tem um monte de coisa legal para essa região aqui, tá? Mas é óbvio que eu estou aqui para te ajudar caso você realmente esteja perdido no seu objetivo. Aonde você tem que ir na campanha, né? Outra coisa que eu não faço também é acelerar meu vídeo. Eu gosto de ir conversando com vocês assim, a gente fazendo um negócio simultaneamente. Porque você pode me deixar aí na sua tela secundária, um celularzinho do lado enquanto você joga o seu game e tal. Que aí você não se perde qualquer coisa, né? Bom, vocês viram que o caminho pelo lateral aqui não dá dor de cabeça nenhuma, né? Ninguém muito forte te ataca e tal. Então é um caminho bem de boa, tá? Você vai chegar aqui por essa entrada principal. Putz, pior que eu acho que ficou à noite. Vai ficar meio ruim de enxergar, né? Mas vamos lá. Você vai pisar aqui no seu elevator. Coisa simples, tá? Vocês viram que eu já fiz um caminhozinho ali que trouxe gente mais fácil. Evitou alguns conflitos e tal. E agora chegamos aí em Fortaleza das Sombras. Deixa eu dar uma música de elevador, né? Eu sempre gosto de voltar meu elevador, né? E aí a gente vai jogar o nosso melhor amigo elevador lá pra baixo. E vamos se preparar para a primeira boss fight. É isso aí mesmo, senhoras e senhores. Vambora. A série se chama Facilitando Elden Ring. Eu não estou aqui pra dificultar sua vida, tá? Então é sempre um caminho. Mano, esse boss eu quase dei cheese nele, tá? E as primeiras foram difíceis, né? Entra, sumou na lágrima, ele vai dar uma bocanhada de longe. Você tem que pular bem em cima da hora. Quase na hora que ele já estiver encostando em você. Mas dias de área afetam vários pontos dele. Então vocês podem ver que eu dei o meu giro da lâmina de fogo ali. Eu já machuquei muito ele com um hit. Porém, quando a minha lágrima levantou e começou a chamar a atenção dele. Eu ficava distante mandando o golpe de relâmpago do dragão ancião, tá? Mano, cada uma dessa raiada que eu dava nele aí dava 5 mil de dano, tá? Se você tá com muita dificuldade, seus boss tão te matando com 1 hit kill, cara, você precisa pegar pedaços da árvore da tervore. Você precisa fazer a benção da tervore. O mesmo vale para o seu summon. Se ele tá morrendo, pegue tudo. E aí eu pegava magia, ficava de longe. Percebam, cada vez que eu uso a minha magia recarregada, ela dá 5 mil de dano. E eu não estava com uma build de fé, tá? Então é só porque vários raios pegam nele. Ele tomou stun, tá ali, já tomou 12 mil. Minha lágrima tava quase indo de base. Eu me aproximei um pouquinho pra dar hits mais servidos. Ele errou a levantada, tomou mais um chocão na cara e boss de entrada do castelo finalizado. Sem muita dificuldade, né? Vambora que agora é que vai ficar difícil mesmo. Hipopótamo mortinho. Você vai cruzar aqui o castelo para a esquerda. A gente vai avançar um pouquinho. Esse bonequinho aqui, ele fala um negócio legal. Nem lembro o que ele fala. Acho que ele fala do Mesmer. Ele fala de ser abandonado por Mickey lá. Um negócio assim. Mas é legal. Eu gosto de conversar com esses carinhas. Eles são os mais passos, um lore. Tem os dois vacilão conversando. Tem esse vacilão com a tocha. Você vai passar por aqui. Vai subir. Tem mais bobo aqui. Vamos seguir. Aqui tem um cara que dá uma flechada, ó. Ui! Desviei da flecha. Vai dar mais uma, ó. Ui! Errou. Aí você se aproxima dele na última flechada. Hum! Caraca, ele me acertou. Fio da mãe. Fio da mãe. Me lascou. Facilitando o do ring. O não facilitado. Quando você aproxima dele, ele puxa a lancinha. Tá vendo, ó? Aí é a hora que você consegue meter a fuga nele. Certo? Beleza. Ai! Para de me bater, fio da mãe. Ele vai te seguir por um tempo ainda, tá? Então a gente vai seguir. Se você quiser matar todo mundo, mata. Tem bastante loot aqui também pra você pegar e tal. Mas eu quero só mostrar o caminho pra vocês, né? É fácil desviar daquela flecha. Eu fui meio bobo. Por ali você consegue liberar um atalho. Que é bom você pegar. Mas a gente vai virar aqui e vai encarar esse vacilão aqui, tá? Mas tive muito difícil matar ele. Cara, esses bichos aqui são meio chatos. Então o que eu vou fazer agora nesse vídeo? Falou, troxa! Tá me pegando. Sai! Ih, eu não baixei o elevador. Ih, rapaz. O seu elevador vai estar baixo, tá? Eu fui burro. Tem que matar ele. É, acho que ele vai subir o elevador comigo, hein, mano? Nossa, não tá facilitando muito, né, Patif? Nossa, a vida... Minha nossa... Isso eu compro lá do mesmo plano, cara. Me deixa de bater! Caraca, ele não tá tomando poise nenhum, velho. Nossa, que sofrimento pra matar esse cara, bicho. Não era pra ter sido tão difícil, não. Mas tudo bem, porque você ia entrar aqui, ia subir. E aí você ia chegar nesse ponto aqui. Mas facilitando faz parte, né? É um desafio também. Vocês veem que eu sofro, pô. Chegamos aqui em cima e você vai descansar. Este ponto aqui, o armazém em primeiro andar, é muito importante, tá? Esse aqui, ó. Esse pontinho aqui, tá? Vocês vão entender simplesmente quando eu te mostrar. Aqui tem o quarto andar e aqui tem o sétimo andar. Mas o primeiro caminho que você precisa pegar não é esse. O primeiro caminho que você precisa pegar é vir aqui à esquerda. Você vai passar reto. E aqui vai ter um elevadorzinho pra você pegar. Certo? Você viu que esse elevador eu deixei arrumado, né? Esse comédia vai pular, eu acho, ainda assim. Mas não, pô. Não teve coragem. Não teve coragem de me enfrentar. Mano, eu não tava esperando aquilo ali, não, cara. Aquele bicho me surrou muito fácil. Beleza. Chegamos aqui embaixo. Eu vou mandar o elevador subir. Aqui vai ter umas lutas legais com uns vazinhos, tá? Você pode... Não, é aqui mesmo. Não precisa ter ido até o final. Na primeira direita que você vai virar. Vamos passar aqui por trás. Deixar o vaso bater em nós. E aqui eu vou pular por esse cantinho. Quando eu pulo por aqui, normalmente o cara que tá ali do lado, ele erra. Mas vamos ver. Vamos ignorar tudo. Tem uns itenzinhos pra você pegar aqui. Eu adoro esses vazinhos, gente. São bonitinhos demais, né? A gente vai avançar por aqui. Tanto faz direita ou esquerda, tá? A gente vai dar no mesmo lugar, mesmo salão. Avançamos. Tem item ali atrás, se não me engano. Seguimos. E ativamos a... O local da graça aqui. Certo? Beleza. Patife, por que você mostrou esse caminho? Super importante. Tá? Estamos liberando esse ponto aqui, ó. O Forte Oeste. E ele vai liberar o nosso caminho para o Raul Leste. Raul, né? As ruínas de Raul. Isso aqui vai ser importante depois. No momento. Você não precisa vir pra cá, tá? Isso aqui vai ser o próximo vídeo no qual a gente vai chegar até aqui. A Igreja do Broto, tá? Então esse é o próximo caminho do próximo vídeo. Tá? Mas por enquanto, eu só quero que você venha até aqui e libere esse lugar. Depois disso, você vai voltar lá pra aquele lugar que eu falei pra vocês. Que é o armazém do primeiro andar. Certo? Sem segredo aqui também. Mas o que acontece? Esse lugar, ele muda. Então a gente vai ter que fazer de um jeito engraçadinho aqui, né? Então vamos lá. Vou te ensinar a fazer o caminho aqui por cima. Que é um caminho mais fácil. Tem tipo uns inimigos escondidos, ó. Tipo aquele bobo. Ai, que bobo. Ai, que bobo. Vai ficar aí o dia inteiro, bobão. A gente vai fazer esse caminho por cima. Porque como eu falei, ele é um pouquinho mais fácil. Mas tem uns inimigos chados aqui, tá? A gente vai passar por aqui. Eu vou ignorar. Vamos ver se eu consigo desviar de tudo o que eu preciso. Eu não pego o timing desse foguinho nunca, assim. Eu desencanei. A gente vai passar aqui por trás. Você vai virar a primeira direita aqui. Subir a escada. Passar por aqui. Subir essa escada. Passar por reto aqui. Reto aqui, tá? Não sobe na direita não, que ele vai ter um inimigo. Aí você vai vir aqui. Você vai, como um bom bagunceiro, você vai subir nessa mesa. Pular aqui. E aquele boneco ali, que tá ali pendurado, com aquele pé, ele vai estar virado pra cá. E o pé dele vai estar aqui. Tá bom? Só que, como eu já girei o mapa, ele não vai aparecer aqui pra mim, tá? Então, eu vou pra uma gravação que eu fiz, da primeira vez que eu passei, na qual ele estava com o pé aqui pra mim. E aí você vai pular aqui. E você vai pular no pé dele. Quer ver? Se liga. Como você pode ver, né? Aí, o pezinho tá do meu lado. Tá bom? Então, você vai subir nesse pezinho aí. Vai subir por ele. A gente vai girar esse mapa. É muito legal. Mas, ele é um mapa no final das contas que você só passa uma vez, né? Porque você passa por ele. Agora eu vou descer aí. E vou ativar já esse local de graça aí, tá? Então, é um mapa de uma vez só. Então, você precisa ativar os locais de graça. Não esquece, tá? Porque eu não sei o que aconteceria, por exemplo, se eu não ativasse, girasse e morresse. Que engraçado, né? Verdade. Fica aí a dúvida. Mas, enfim. Ative o local de graça. Ativado o quarto andar. A gente vai sair pra varandinha. Circular pela esquerda. Aqui vai ter um inimigo. Outro inimigo que a gente não vai ter opção, tá? Só ele tem que lutar com esse aqui. Você vai chegar. Ele vai te dar um ataquezão de distância. Você vai cravar nele. Ele vai jogar bolinha de fogo. Bolinha de fogo. Vai tomar uma. Eu vou tentar desviar. Não vai dar. Vou dar outra. Apanhei. Tudo bem, tá? Eu tô apanhando aqui de novo. A gente vai ter já outro local de graça. Muito pertinho aqui. Então, não tem problema, não. Chatíssimo. Tá bom. Se tiver milícia, cola nele, né? E tal. Ele puxa a faca. Se você cola nele. Aquele esquema lá, né? Aqui pra esquerdinha tem uns lutezinhos. Se você quiser pegar. De novo. Joga com paciência, tá? Tenha calma. Vai curtir sua DLC. Eu curti muito já. Eu faço o guia assim que eu já fiz tudo. Já explorei. Já curti, né? Você vai lá aproveitar. Vira aqui pra esquerdinha. Vira pra direitinha depois que você entrar nessa porta. Vai ter uns eco média aqui na direita, tá? A gente vai ignorar esse bobão. Fala, ô trouxa. Beleza. Seguimos. Se espi as escadas aqui. Mais um lance de escadas. E mais um lance de escadas. Aqui você vai virar. Tá bom? 180 graus. Você vai ver que tem um comédia lá, ó. Que ele vai tentar te pegar. Mas você vai vir aqui ativar o que seria o sétimo andar. Tá bom? Esse é o caminho mais fácil pra você fazer essa brincadeira toda, tá? Ativou o sétimo andar. Você vai correr por aqui. Eu até morri aqui de uma vez. Vai matar esse cara aí. Deixa eu ver se eu consigo não matar ele. Eu errei. Acontece, né? Porque eu não queria matar o cara. Talvez seja uma boa você estar pronto pra matar aquele ali também, tá? Vai facilitar um pouco sua vida. Você não faz uma cagada dela. Olha por que que eu perco o merrune espalhado, né? Vamos lá enfrentar o bobão. A gente vai puxar ele aqui. Ele é o mesmo esquema, né? Eu vou matar ele de novo com essa magiazinha aqui que ela tá bem legal. Ah, nem vou precisar matar, não. Falou. Beleza. Circulamos. Por aqui você vai fazer essa quedinha. Vai correr até aqui. E vai girar esta alavanca que está aqui, ó. Tá bom? Gira essa alavanca. E aí essa plataforma que tá ali na esquerda vai aparecer. Fechou? Você vai correr pra cá. Você vai subir nessa plataforma. Vai subir nessa plataforma. Nessa plataforma. Nessa plataforma. E nessa plataforma. Aí a gente vai correr por cá. Subir no rabicó desse bicho. Subir pela lomba dele. Passar pelo... E aí depois disso você girou, entendeu? Aquilo que eu falei. Por isso que o pezinho não tava acessível aquela hora, tá? Correndo aqui você vai virar para a direita. Sobe nessa região. Tomei ele. Para cá, tá? Teve pra cá, tá? Pra esse ladinho aqui, ó. Aquilo ali é depois se você quiser explorar mais. Seguimos. Viramos. Subimos. Encaramos. E descansamos. E aqui, senhoras e senhores, chegou uma das boss fights mais difíceis. Que você vai enfrentar nessa DLC. O Mesmer. Lembrando que a série se chama Facilitando Elden Ring. E não dificultando, né? A primeira coisa que eu fui fazer é utilizar a fortificação de fogo. Tá bom? Nessa época minha build ainda era o maguinho. Eu não tinha transformado ele em tanque. Mas pelo que eu já vi a galera enfrentando o Mesmer. O tanque é muito mais fácil. Eu entro, faço um summon de minion, tá? Não fiz meme. Não fiz lágrima dessa vez. E perceba que o ataque... Os ataques do Mesmer são muito chatos. Mas a minha estratégia aqui era essa. O primeiro era entender o moveset pra eu desviar. Tem o summon que você faz quando você entra. Mas tem o summon que você faz ali dentro também. Bem no cantinho ali da direita, tá vendo? Você consegue summonar o maninho que tem as lombrigas na cara, né? Então quando ele se distraía com o meu summonzinho. Com o meu cavaleiro ali. Eu pegava a distância. Levantava o outro summon, tá? Aqui não teve segredo. Foi decorar moveset. Porque os ataques dele são muito rápidos. E ele vira em você do nada. E como eu era mago. Um ataque dele me matava. Então eu tinha que tomar... Dependendo do ataque, né? Então eu tinha que tomar muito cuidado. Eu tinha que estar leve pra poder esquivar. Eu sempre tentava manter a distância mais longa. Porque ele tem alguns ataques, ó. Por exemplo, ele gira e ele sobe e ele desce. Tá vendo? Tomei um ataque. Eu já tinha que me afastar e me curar, né? Paciência. Decore o moveset. Principalmente da fase 2, tá? Eu achei a fase 2 dele mais tranquila do que a fase 1. O problema é que na fase 2 normalmente você não vai ter mais os summons, tá? Então você vê que eu ficava bem longe dele. Quando ele virava pra mim, eu já tava preparado. Aí ele fazia esse giro. Você pula na direção dele quando ele fizer esse giro e começa a se afastar dele. Então a hora que ele estiver vindo pra cima de você, você pula na direção dele. E depois você se afasta, depois que ele tá com os dois pés no chão. Porque ele começa a vir pra cima de você. E algumas vezes, ó. Ele emenda um golpe, tá vendo? Ele emendou 3 golpes aqui. Qual que é o segredo pra lidar com isso? Decorar o moveset e estar sempre com a sua barrinha verde. A barrinha de vigor, né? De stamina ali. Sempre cheia, tá bom? Porque aí você consegue esquivar duas, três vezes e manter a distância dele. Porque alguns ataques dele explodem, né? Aquela explosão de fogo, né? E aí entra na segunda fase. Eu, particularmente, achei a segunda fase dele mais fácil porque eu achei os golpes mais rítmicos, né? Então, tipo, ele vira essa serpente logo de cara. Ele que vai cair no chão, soltar um bolão e ela vai explodir. Tá vendo? Mas ela explode pouco ali, perto da área dele. Aí ele volta a ser ele. Nesse meio tempo que ele tá deixando de ser serpente, é a hora que eu castava magia. Porque aí quando ele virava o mano, ele tomava, ó. Mais uma vez. Ele pulou na minha direção. Eu fui pra cima dele. Depois eu comecei a recuar, né? Aí ele tomou um poise, mas eu tô nem aí. Eu não vou ficar perto dele finalizando. Virou a serpente. Perceba, ó. Vai dar as mordidas da serpente. Certo? Até lagou o jogo, é? Que perigo. E aí ele vinha pra cima de mim. Tá vendo, ó? Então, ele tem esse... O processo da transformação dele na serpente é difícil, né? Porque é muito forte. Mas é bom porque você também tem esse espacinho ali pra esquiva, né? Então, aí, ó. Tá virando serpente. Você corre pra longe. Ele vai virar. Subiu e desceu. É isso que vá. Aí, ó. No meio tempo que ele tava se transformando, eu castava a minha magia e finalizava nele, né? Vai morrer o meu outro companion ali. Mas aí ele já vai tá sobrando muito pouca vida. E aí já era só uma questão realmente de ter aprendido o moveset dele, né? Então, sempre curadinho. Tentando manter a minha barra verde cheia. Minha barra azul cheia. E aí era hora de tentar machucar um pouquinho ele, né? Esse ataque aí que ele empalou o maluco aí, se ele pegasse em mim, eu tava morto, tá? Numa só, independente da minha vida. Não tem como tancar quando você é mago aquele ataque ali. É muito forte. Ó, bolão de fogo, bateu. Vai explodir. Mantive a distância, não pegou de mim. Não precisava nem de timing. Durante a transformação, comecei a castar. Terminou a transformação, a magia bateu. Voltou a soltar as serpentes pra cima de mim, ó. Virou lama, corri, subiu, bateu. Se ligou? No meio da transformação, eu bebi o flasco pra ter segurança. E ele veio na lança, ó. E eu mantendo a distância. Correu na minha distância. Show. Tomou. Jogou fogo na minha direção. Esquivinha clássica. Mergulhou de boa. Ó. Sempre mantendo a distância, sempre me movimentando. Virou cobra. Deu tempo da hora que eu ver que ele tá parando de transformar, de rodar meu flasco, de me curar e tal. Depois, hitzinho. Um hit, ó. Um hit e esquiva da cobra. Outro hit porque ele tá correndo. Afasta, porque ele vai girar. Vai pular na minha direção. Eu pulei na direção dele e me afastei. Porque ele começa a dar as lançadas. Aí ele já tava com o pé na cobra. E aí é aquela hora que você tem que manter sua calma mesmo, né? Não tem que ficar ganancioso. E aí, teve sua última fase de cobra. Último ataque, ó. Subiu, desviou. Enquanto ele se transforma, virei um flascozinho. Porque eu sou tranquilo. Não adianta bater nele na forma de cobra, né? Obviamente. E aí, ó. Transformou. Já tava castando. Último hit na boquinha do Messmer. E aí, a gente finalizou o caminho da campanha principal do Forte das Sombras, tá? Se você quiser os caminhos secundários, os segredos desse mapa, você taca o dedo nesse like e se inscreve no canal. Se você tá perdido, você também pode clicar no link que tá aí na tela, que é a minha playlist de Elden Ring. Ele tem um guia pra tudo, tá? Build, como você chega até aí, tudo. Tá tudo ali. Você tá perdido. Clica ali e vai se divertir. Que esse jogo é bom demais. E com calma, estudando a build, estudando o moveset dos inimigos. Mano, é difícil? É difícil. Mas não é tão difícil. Não é impossível. E é muito recompensador. Eu não tenho aqui... Não cago regra pra como você vai jogar, como tem que ser seu boneco. Mano, eu uso todos os recursos que o jogo me coloca à disposição. Certo? E a minha ideia é que você jogue Elden Ring e curta essa obra sem ficar enchendo seu saco. Certo? Então a playlist tá aí na tela pra você que quiser assistir. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo do Guia, hein? Tamo quase no final da série. Vocês acreditam? A campanha é curtinha. É isso. Obrigado. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até lá. E tchau.